Olá, gente, meus queridos alunos, meus alunos da educação de jovens e adultos. Estou aqui hoje para a gente falar de um tema muito importante. Você que está aí me assistindo, que está preparado para a nossa aula, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda as meninas, muito bem-vindos os meninos, os homens, as mulheres, se preparem que hoje a gente vai falar de um assunto que é de extrema importância para todos nós. E quero convidar vocês hoje a pensarem em vocês e a pensarem na saúde de vocês. Hoje a gente vai falar sobre a saúde do homem, tá bom? E aqui são as multiplicadoras Clésia Nogueira e eu, Nádia Jalopes. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje, a nossa aula que é muito importante para a gente poder pensar alguns assuntos relacionados à saúde masculina. e eu tenho certeza que eu vou fazer vocês pensarem um pouco em como vocês estão cuidando da tua saúde, né? A gente tem alguns dados importantes para falar. Lembrando que sou professora, não sou médica, mas a gente vai falar de uma forma mais simples possível, mas que atinja você, para que você procure o profissional, para que você procure as pessoas que podem te ajudar a cuidar da tua saúde, tá certo? Então, eu queria convidar vocês a pensar e a lembrar de quanto tempo você procurou um médico, quanto tempo tem que você já fez, assim, um check-up, que você deu prioridade à tua saúde, fez exames preventivos, né? Porque a gente sabe que cuidar da saúde não é só ir ao médico quando a gente sente alguma coisa, quando a gente sente que não está bem, né? Quando a gente vê que a nossa saúde não está bem ou porque a gente está sentindo dor. Mas cuidar da saúde é mais do que isso, é cuidar de forma preventiva. E isso é o que faz toda a diferença na saúde de todas as pessoas, né? Na saúde da mulher, na saúde do homem, na saúde da criança. Então, pensar em saúde é a gente prevenir, né? A gente pensar na prevenção mais do que tratar quando a gente está sentindo alguma coisa. Então, te convido hoje a prestar bastante atenção na aula, a gente discutir alguns temas que acometem a saúde masculina. Você, mulher que está aí me assistindo, ajudar o teu parceiro, os teus filhos, os familiares, do sexo masculino, que a gente sabe que o homem não tem o cuidado tão regular quanto as mulheres. Então, você, homem que está aí me assistindo, fique atento a algumas coisas que a gente vai falar aqui, né? Para que você, se tiver de repente um tempo já sem se cuidar, pare hoje para pensar que você é a prioridade. Porque quando a nossa saúde está bem, o resto todo fica bem, né? Mas quando a gente não cuida da nossa saúde, a saúde é o que a gente tem de mais importante na nossa vida. Porque quando a gente não tem saúde, nada está bom, né? Quando a gente está bem com a nossa saúde, a gente consegue trabalhar bem, a gente consegue ter uma vida social boa, a gente consegue cuidar das pessoas ao nosso lado. Mas quando ela não está boa, isso a gente tem um grande problema, tá bom? Então, trouxe algumas estatísticas aqui para mostrar para vocês, né? De que os homens brasileiros, eles vivem em média 7,2 anos a menos do que as mulheres. E por que isso? O que é que vocês acham que esse fator, né? Por que que isso acontece? Por que que o homem vive menos do que a mulher? O que é que acontece por acaso? Tem alguma... Algo específico para que isso aconteça. Vocês têm alguma ideia? Vocês imaginam o que é que pode causar? Qual é o problema do homem viver menos? Essa é uma estatística comprovada. E entre essas causas, que vem fazendo com que o homem tenha esse tempo de vida menor do que a mulher, entre essas causas, está a morte prematura, né? Em violência, né? Que estão relacionadas à violência e também acidente de trânsito. Além de doenças cardiovasculares e infartos. Então, o que é que faz, né? Em caso de morte prematura, em relação à violência ou trânsito, a gente já sabe, né? Que é imprudência, a beber dirigindo, ou dirigir bebendo, melhor dizendo. Violência, a gente tem uma grande quantidade de homens, de pessoas de sexo masculino, que se envolvem em problemas, né? Seja nas drogas, seja em outro tipo de violência. Então, os homens, eles estão em uma quantidade maior envolvido nesses acidentes e com a violência. E isso vem causando, né? Que é a consequência dessa diminuição dos anos de vida, né? Do prolongamento dos anos de vida do homem. E essas doenças cardiovasculares, que a gente vai falar mais um pouquinho, né? Lá na frente. Então, gente, é por isso, né? Esses dados, eles são constatados pelo Ministério da Saúde. E por conta disso, ele implementou, né? O Ministério da Saúde implementou, em 2019, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, né? Essa política, né? Um dos principais objetivos dessa política é para promover, realmente, ações de saúde que contribuam para a compreensão da realidade singular masculina e propiciar um melhor acolhimento no sistema único de saúde. Então, é um programa que atende ao homem, considerando essa realidade, com essa quantidade de mortes, essa diminuição dos anos de vida do homem. Então, o Ministério da Saúde, em posse desses dados, né? Constatando esse fato, ele cria essa política nacional para ajudar, para prevenir e para promover o acolhimento no sistema único de saúde. Então, sabe-se que no Brasil, quase 40% dos homens até os 39 anos e 20% daqueles com mais de 40% só vão ao médico quando se sentem mal. Que eu estava falando do início, né? Que a gente precisa pensar em saúde não como uma resolução de um problema. Não quando a gente tem um problema. A gente precisa pensar em saúde de forma preventiva. Quando a gente faz nossos exames regularmente, a gente pode detectar qualquer tipo de doença, né? Quando a gente faz os exames, a gente pode detectar doenças de forma precoce. e quando a gente detecta algum problema de saúde de forma precoce, o tratamento é diferente. A gente tem tempo hábil de se cuidar, de prevenir, né? De tratar. Mas quando a gente descobre uma doença muito tardiamente, a gente não tem tempo hábil para resolver. Então, por isso a importância do homem estar procurando cuidar de sua saúde de forma preventiva. Olha só o tanto, né? 40% dos homens, esses dados são muito sérios. 40% desses homens até 39 anos e 20% daqueles com 40 anos só vão ao médico quando se sentem mal. Então, como é que uma pessoa vai conseguir, né? Se ele se sente mal já tardiamente, com a doença muito tarde, a chance de se recuperar, ela diminui muito. Então, boa parte desses homens não tem ideia de como anda o coração nem faz exames cardiológicos. Eu falei para vocês que uma grande parte, né? Falei aqui para vocês que uma grande parte dos homens eles têm problemas cardiovasculares. E aí a gente chega nesse dado de que realmente o homem não faz ideia de como o coração está, ele não faz exames periódicos, né? E existe um levantamento do Centro de Referência de Saúde do homem lá em São Paulo. Eu trouxe esse dado de São Paulo porque, assim, em outros estados a referência, o levantamento, eles não são diferentes. É uma cultura muito particular, assim, dos homens de não procurar saúde, atendimento, de não procurar fazer exames preventivos em todos os estados. Então, esse levantamento do Centro de Referência mostra que 70% das pessoas do sexo masculino que procuram um consultório médico tiveram a influência da mulher ou dos filhos. O estudo também revela que mais da metade desses pacientes aderiram a ida ao médico e já chegaram com doenças em estágios avançados. Então, procura realmente o médico quando a situação já está muito grave, quando realmente está se sentindo mal, quando está com a doença em estágio avançado, porque não procurou um atendimento, né, de forma precoce. Os homens, gente, eles apresentam maior risco para resolver doenças cardiovasculares, para desenvolver doenças cardiovasculares, respiratórias, digestivas, pressão alta e tendência à obesidade. Esse assunto é muito sério, ele vem tratado de forma muito preocupante, né, entre as pessoas que trabalham com a saúde, os profissionais da saúde, por conta desses dados que eu apresento para vocês. Os homens, eles estão expostos aos fatores de risco para essas doenças, como o tabagismo. Então, assim, essas doenças que eu falo para vocês, né, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, digestivas, pressão alta, tendência à obesidade, ela está diretamente relacionada com esses fatores que eu estou falando para vocês, né, o tabagismo, o grande consumo de cigarros, vem acometendo sistemas respiratórios, consumo de álcool, alimentação inadequada, a inatividade física, né, quando a pessoa, ela não realiza nenhuma atividade física, é uma pessoa muito sedentária e, além disso, não tem o hábito de procurar o serviço de saúde para prevenção de doenças, geralmente, não tem a prática do autocuidado. Então, é uma série de fatores, né, que vem fazendo com que a saúde do homem, ela seja mais debilitada, que ela vem fazendo com que o homem não se cuide, não procure assistência e tenha esse, né, essa vida, né, com grandes fatores de risco, como o tabagismo, consumo de álcool, então, assim, é uma série de fatores atrelados ao, a falta de cuidado, né, de forma preventiva da saúde. Então, o homem, além de ter, né, esses hábitos equivocados que prejudicam a sua saúde, além disso, ele ainda não procura o atendimento, né, além disso, ele não procura o sistema de saúde para prevenir. Então, eu tenho aqui uma tabela para mostrar para vocês, né, por que que os homens não vão ao médico. Essa pesquisa, né, ela foi feita com alguns homens e algumas razões, né, eles responderam, os homens responderam a essa, a esse questionário mostrando algumas razões que fazem com que eles não procurem um médico. Então, as razões apresentadas por homens para não marcar uma consulta anual com o clínico. Por que que os homens não procuram o clínico anualmente? Por que que eles não vão ao médico para preventivamente se cuidar, né? Então, nós temos aqui algumas razões. Temos aqui 9% dos homens alegaram razões variadas, 4% dos homens alegaram que faz muito frio na sala de exames, 7% dos homens não querem ficar nu por baixo daquela roupa hospitalar, né? Então, eles sentem vergonha, sentem incomodados em ficar sem a roupa. Ter que subir na balança para se pesar é um incômodo também de alguns homens. Perguntas pessoais que o médico pode fazer, então, receio do que o médico vai perguntar. Os exames médicos constrangedores, né? Como, por exemplo, o exame da próstata ou retais. Então, também é um fator que vem fazendo com que o homem não vá ao médico. Medo de descobrir algum problema, 21% dos homens tem coisas para fazer. Então, alguns homens se queixam, né? Da carga excessiva de trabalho, 22% desses homens eles dizem que não tem tempo. Fora isso, vocês viram que vergonha, medo do exame, são alguns problemas, né? São alguns, algumas justificativas dadas por esse homem para ele dizer olha, por isso e por isso que eu não vou. Mas são justificativas que a gente sabe que elas não ajudam em nada porque vai ter um momento dependendo do caso da doença que o homem apresente ele vai precisar ir ao médico e ele vai passar por constrangimento que na verdade é um tipo de preconceito que ele tem, um medo que ele tem no caso aí do exame da próstata, né? Eles têm esse receio com esse exame mas é algo essencial para a tua saúde é algo essencial para a manutenção da tua vida. Então esses são alguns motivos e aí eu queria saber de você de casa o que é que se você é uma dessas pessoas que não vai regularmente ao médico qual é o motivo que te faz não procurar ajuda médica o que é que faz com que você não procure essa ajuda médica, né? Tem algum motivo em específico? Aí aqui nós temos também, né? alguns dados do Ministério da Saúde de 2016, né? Que mostra a expectativa de vida do homem e da mulher olha só a diferença aqui nesse gráfico a saúde do homem em números olha só aqui nós temos a expectativa do homem e da mulher a expectativa do homem é 71,3 anos e o da mulher é 78,6 anos a diferença é justamente isso que a gente vinha conversando o homem ele não procura ajuda médica ele tem não faz exercícios físicos não tem uma vida saudável existem outros fatores como tabagismo álcool a violência então são vários fatores que fazem com que a vida do homem ela não tenha a mesma durabilidade que a mulher então aqui temos os fatores 25% consomem bebida dirigem alcoolizados 10% 31% fazem consumo regular de frutas e hortaliças entre as mulheres esse percentual sobe para 43% então olha a diferença da alimentação do homem para a mulher segundo o Ministério da Saúde essa pesquisa do Ministério da Saúde entre o homem e a mulher aqui 31% não tem o hábito de ir às unidades de saúde 64% não atualizam o cartão de vacina a gente sabe que a vacina é importantíssima e não é porque ficou adulto que vai deixar de tomar as vacinas a gente vê a criança mãe leva está fazendo essa atualização constantemente mas o homem ele tem essa dificuldade de regularizar sua vacina e também é um fator fumantes mulher nós temos 8% enquanto os homens esse número ele cresce quase o dobro 13% de homens que são fumantes em comparação às mulheres e aqui em relação à balança ao peso 57% 57% dos homens tem sobrepeso 18% tem obesidade então é um número muito alto que nós sabemos que a alimentação ela é responsável pela nossa saúde então quando a gente não tem uma vida saudável uma alimentação saudável claro que isso vai provocar uma série de problemas para a nossa saúde temos temos outros fatores aqui também importantes 80% dos homens acompanham a mulher no pré-natal 56,1% dos profissionais de saúde foram focaram o pré-natal apenas na gestante 84,1% 84,6% dos homens não realizam exames durante o pré-natal da mulher então enquanto a mulher está gestante está se cuidando esse acompanhamento é feito prioritariamente para a mulher enquanto os homens não tem essa preocupação então a gente tem aqui uma série de fatores na verdade que contribui para esse essa diferença de idade entre o homem e a mulher né então gente a gente sabe que diante de tantos fatores a prevenção ela é fundamental para uma vida saudável então cada vez mais essas pesquisas que eu trouxe para vocês são reais e a gente sabe se vocês aí de casa parar para pensar eu acho que vocês se encaixam em muitos fatores desse que eu coloquei então a gente sabe que cada vez mais pesquisas comprovam que a saúde mais do que genética é consequência das escolhas e hábitos da nossa vida sabemos é claro que a genética ela ela tem é um fator muito forte a gente é da nossa família muitas doenças mas que se a gente tiver essa consciência né de que já existe uma probabilidade de eu ter uma determinada doença na minha família que vem da minha família eu automaticamente preciso cuidar de forma preventiva da minha saúde então a prevenção ela é fundamental ela é essencial para que a nossa vida seja mais saudável e a gente né prolongue os nossos dias de vida hábitos saudáveis e acompanhamento da saúde preventiva são o caminho para o envelhecimento com qualidade porém gente nós sabemos que os homens eles não costumam dar tanta atenção né e não realizam as consultas que deveriam então passam anos e anos sem cuidar da sua saúde o que é que o homem precisa fazer né eu trouxe algumas algumas dicas alguns elementos que os homens precisam fazer né então o que é que o homem precisa fazer primeira coisa manter os seus exames em dia para a gente sair dessa estatística que eu venho colocando para você né que eu mostrei todas essas evidências de que o homem não se cuida né o que é que ele precisa realmente para que essa diferença da quantidade de anos entre o homem e a mulher né tenha uma qualidade melhor de vida de saúde o que é que o homem precisa fazer primeiro manter os seus exames em dias procurar gente pelo menos anualmente de ano em ano procura fazer exames regulares avaliação da pressão arterial que é um dos fatores né que acometem a saúde do homem hemograma completo teste de glicemia teste de urina teste de fezes avaliação do IMC que é da massa corporal para verificar se você está com sobrepeso se você está com obesidade perímetro abdominal para avaliar os riscos de doenças associadas a diabetes hipertensão doenças cardiovasculares dosagem do PSA né a partir dos 50 anos para aqueles que já tem sintomas sem sintomas e nem parentes próximos com câncer da próstata né e a partir dos 45 anos dependendo do histórico familiar então se você tem na sua família um pai um tio um avô que tiveram câncer é preciso fazer essa dosagem do PSA então esses são alguns cuidados essenciais para o homem gente não é brincadeira é coisa séria a saúde do homem é muito é uma preocupação grande no Ministério da Saúde dos profissionais de saúde porque há esse negligenciamento da saúde né então cuidar da saúde também é coisa de homem gente não é brincadeira não é conversa enfiada é sério o homem precisa se cuidar ele precisa se colocar como prioridade porque é essencial né essencial para a manutenção da tua vida então eu vou trazer aqui algumas dicas da ANS para que os homens mantenham a saúde em dia então o que é que o homem precisa fazer diante desses fatos todos que eu coloquei olha só priorizar uma alimentação saudável e equilibrada manter uma hidratação beber água evitar o tabagismo pelo menos diminuir né eu sei que para quem tem esse hábito de fumar é muito difícil parar o ideal é que pare mas diminuir a quantidade moderar o consumo de bebidas ter uma rotina então fazer exercícios físicos caminhada né o teu médico ele vai te orientar qual é o exercício físico ideal para você se é caminhar se é algum específico de academia garantir uma noite de sono né o sono ele é regulador ele é reparador então as pessoas precisam dormir bem dormir a quantidade exata a quantidade né indicada pelos médicos as horas indicadas pelos médicos reservar momentos para relaxar cuidar né dessa vida curtir a vida a gente sabe que o psicológico da gente as emoções também estão atreladas a uma saúde mais com qualidade então quando a gente tem uma saúde uma vida realmente prazerosa bem curtir aproveitar as coisas boas a família a gente sabe que isso também interfere na nossa saúde né e o principal de tudo isso é visitar o médico com frequência procurar o médico com frequência é o essencial né e buscar ajuda não deixar buscar ajuda só quando você já está realmente se sentindo mal você tem que buscar ajuda antes você tem que fazer exames periódicos então gente a adoção de hábitos saudáveis a prática de esporte física regular uma alimentação balanceada e o uso moderado de bebidas são cruciais para diminuir né estes agravos que são evitáveis a identificação precoce da saúde aumenta a chance de um tratamento eficaz por isso vocês devem fazer alguns exames como aferir a pressão com frequência acompanhar as testes de colesterol que são importantes para evitar doenças crônicas como diabetes hipertensão e outros testes que eu já falei para vocês né que são importantes para serem realizados além né daqueles exames que dizem respeito a sexualidade né doenças sexualmente transmissíveis como HIV então é importante fazer esses testes do HIV hepatite vírus do hepatite C então esses exames são fundamentais os homens com mais de 50 anos e com sintomas de problemas na próstata com dificuldade de urinar jato urinário fraco sensação de esvaziamento né incompleto da bexiga esses homens eles devem ir urgentemente procurar um médico para investigar esse problema é possível que outras doenças como a infecção urinária estejam causando isso mas no Brasil o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens em valores absolutos é o sexto tipo mais comum do mundo e o mais prevalente em homens representando cerca de 10% do total de cânceres então esse esse problema né que está sendo tão comum que é tão comum entre os homens eles preocupam muito tanto que a gente tem o novembro azul que é o mês dedicado a esse cuidado né o a saúde os órgãos de saúde todos todos estão né com esse olhar cuidadoso para a questão do câncer de próstata existe muito tabu em torno disso muitos homens não se cuidam por medo por vergonha e dificulta porque se você pode fazer um tratamento precoce quando você demora muito você a sua chance ela diminui então aqui eu tenho né um uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Saúde de 2013 que diz que 36,9% da população masculina olha só tem problemas de câncer de 30 a 59 anos essa quantidade é de 7,7% de 60 a 64 tem um aumento em 19% dos homens de 65 a 74 56% e mais de 75 anos representam uma quantidade de 48% dos homens acometidos de câncer de próstata então para aqueles com história familiar de câncer deve fazer exames antes né dos 60 anos fazer essas consultas é é recomendado que isso comece o mais breve possível que os homens procurem né os médicos procurem um sistema de saúde o mais breve possível pois somente esse médico ele vai poder orientar quanto aos riscos e benefícios da realização de exames não existem evidências de que a realização periódica do toque retal e dosagem do PSA em homens assintomáticos diminua a mortalidade do câncer da próstata e a recomendação é de que não se organizem programas de rastreamento para esse tipo de câncer todos os procedimentos devem ser solicitados pelo profissional de saúde respeitando os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e entre outros cuidados que estão relacionados a isso está o autoexame né de testículos e pênis que são extremamente importantes então gente aquelas pessoas com histórico familiar né pai, mãe, tio, avô né antes dos 60 e assintomáticos é importante procurar os médicos para fazer exames devemos lembrar sempre que o câncer da próstata é considerado né de já que é considerado de terceira idade né o câncer de próstata ele tem uma propensão maior com pessoas como eu mostrei para vocês no gráfico né ele acomete uma quantidade maior quando a idade vai avançando né as chances elas aumentam então três quartos dos casos que acontecem a partir dos 65 anos de idade e o risco pode ser maior né que aquela pessoa que já tem histórico então aqui eu trago para vocês alguns sintomas que é um alerta né para vocês entre outros sintomas esse daqui vai servir como um alerta para você que estiver sentindo isso procurar mais rapidamente o médico dificuldade de urinar necessidade de urinar muitas vezes urgência de urinar dificuldade para iniciar ou parar o fluxo urinário jato urinário fraco reduzido ou interrompido sensação de esvaziamento são alguns sintomas que são alerta para você estar procurando o médico então gente cuidar da saúde também é coisa de homem essa aula ela é um alerta para você que está aí descuidado que passou um tempo sem procurar médico e está sentindo algumas dessas coisas que eu falei para vocês lembrando eu sou professora não sou médica mas a gente está falando desse assunto porque é importante cuidar dos nossos alunos alertar os nossos alunos de que eles precisam procurar os profissionais da saúde precisam procurar as unidades de saúde tendo esses sintomas ou não é importante ressaltar eu estou falando isso sempre para que você não procure o médico quando você já estiver ruim quando você estiver sentindo dor quando você já estiver péssimo o importante é que você procure esses profissionais para fazer exames preventivos então essa é a dica que a gente deixa para você na aula de hoje me despeço esperando que você se cuide que você cuide da sua saúde que você se coloque como prioridade na tua vida tá bom gente então me despeço de vocês um forte abraço tchau tchau e até a próxima aula eu quero ver vocês já na próxima aula fazendo os exames cuidando da saúde entrando na academia e a gente se vê mais saudável na próxima aula tchau tchau pessoal